Project Pop Playtime. Project Playtime, né? Esse aqui. É um minutinho de trailer. Tá, acho que esse eu não vi. Vamos ver. Peraí, peraí. Eu consigo arrumar isso. Tá zoando automaticamente. Aí vocês ganham um português meio zoado, mas... Aí. Oi, meu nome é Leipier. E bem-vindo ao seu trabalho como especialista de extracção de resíduos. Aqui é o trabalho. Você precisa coletar partes de atleta para fazer um atleta gigante. Pegue aquele atleta gigante no trem e deixe. Simplesmente, certo? Oh, maneirinho! Caraca! Oh, maneiro, mano. Maneiro. Isso foi um spoiler de um dos bichos? Por que, tipo, tem a... tem a... o... o Hugwug. Tem a Mommy Long Legs e tem esse cara aqui. Tipo, esse cara aqui não apareceu ainda. Bicho novo, ele é o Box. Tem outro trailer? Bicho novo? Tem outro trailer? Ele apareceu em outro vídeo. Tem outro trailer? Que outro trailer? Ah, esse aqui... Tá, 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 tá. Eu acho que esse aqui... eu não sei se eu vi. Nossa, 4K. Tá um pouco diferente de como eu vi na gameplay, hein? Esses bone... esses... esses... essas capinhas aqui de backrooms? Esses... é, esses amogos de backrooms aqui? Acabei de ver ali na gameplay que... que é diferente. Pera lá, pera lá. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Parece... não parece nem um pouco com isso aqui. Qual dos dois que vai ser, afinal? Igual a gameplay, aham. Tô vendo, tô vendo. Beleza. Hugwug. Ah. O que... o que... o que que é isso? Mano, o que que... o que que... o que que foi isso, mano? Meu Deus. Ih. E o grandão. Vai pisar no grandão também? Meu... Deus. É... Tá, tá, tá. Meu Deus. Ah! É... 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 Amigão. Amigão. É... Moço, tem... tem uma caixa. Ih, ih... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Susto. Ai, ai, ai. Ai... Ai, ai, ai. Amigão. Tá, eu não tinha visto esse. Tá, é... Caraca, mano. Ô, ô. Esse trailer foi muito bom. Fez igual àquela do Madoka Magica. Ah, não! Carol, Carol. Olha, olha. Olha. Peraí, olha, olha, olha isso aqui. Pode ser por aí, pode ser por aí. Vê por aí, ó. Eu quero um combo. Olha. Não te deu flashback? Não, 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 não lembrou uma certa garota mágica ainda? Olha, igualzinho, ó. Igualzinho. Cosplay de garota mágica. Não entendi? Ah, não precisa, então. Não precisa. Se você não entendeu, não precisa. Até a cor. Exato, até a cor. Carinha até amarelo. Ai, muito, muito, muito bom. Incrível. Eu não gosto, então. Esse bicho tem agonia? Por quê? Tão bonitinho, ó. Não, mas olha como os bichos são realistas, Carol. Olha. Olha como eles são realistas, tá vendo? Maneiro, né? Parece os bichos das backrooms, né? Aí, esse é o trailer conceitual. Agora, olha o trailer de gameplay como é que a gente é. Olha o trailer de gameplay, mano. Nossa. Por quê? Olha o bicho do trailer de gameplay aqui, ó. Tipo... Olha isso. Graças a Deus. Olha o glow down do negócio. Ó, mas eu achei maneiro, mano. Sabe o que isso aqui me lembrou? Não sei se vocês conhecem Left 4 Dead. Já jogaram Left 4 Dead? Isso aqui me lembrou o modo versus do Left 4 Dead. Não, não. Caraca, é um jogo de zumbi. É, aqui é meio antigo, né? Faz sentido. Mas isso aqui tá me lembrando o modo versus do Left 4 Dead. Interessante. Então, os players são pessoas e os bichos também são pessoas. Ó, com certeza eu vou jogar isso aqui, mano. Com certeza. Tá marcado pra lançar isso aqui? Em 10 dias. Wishlist. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Interessante. É, esse aqui com certeza vai ter, então. Com certeza. Gostei, gostei, gostei. Muito interessante. Faça collab? Dá pra fazer, dá pra fazer. Pop Playtime 3? Não, assim, eu acho engraçado que a produtora de Pop Playtime, eles têm um jogo não finalizado nas mãos e parar a produção do jogo pra fazer um multiplayer totalmente aleatório, assim. Que ninguém pediu. Mas tudo bem, tudo bem. Se sair algo legal, é o que importa, né? Ninguém pediu, mas acho que vai ser legal. Eu também, eu também. Gostei. Gostei pra caramba. Apesar do trailer da gameplay ser levemente diferente do trailer conceitual. Ainda assim, eu achei muito, muito maneiro. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Multiplayer tem vida última e hora e com certeza vão encher de microtransação. O quê? A Mob Entertainment querendo lucrar. Ah, eles nunca fariam isso. A empresa que antes do jogo lançar já tinha bonequinho à venda dos bichos novo e que fez NFT de coisa do jogo e não sei o quê. Eles querendo lucrar em cima. Não, eles não. Esses aí não. Nunca nem vi. É, né, mano? Esses são gente boa. Tu já viu o produto ser igual ao trailer do produto? Já, lógico. Olha, esse é meu trailer. Talvez. Esse é meu trailer e eu tô igualzinho aqui, ó. Tô igual, ó. Mostra o final. Qual o final? O final do quê? No trailer tá sem capuz. Pronto. Feliz? Antes dos créditos? Ah, tá. A arte conceitual... Tá, faz sentido. Aí você me pegou. Aí você me pegou. Mas isso aqui é como se fosse a capa do negócio. Aí é diferente. Tchau, gente. 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 Vamos lá.